E aqui no estúdio a gente está recebendo agora o Procurador-Geral do Ministério Público, o promotor José Antônio Borges Pereira. Boa tarde, Procurador. Boa tarde. Procurador, qual a avaliação aí dessa reunião, dessa conversa com os deputados estaduais sobre essa investigação dos grampos ilegais? O senhor também já determinou algumas providências no Ministério Público para investigar o que foi denunciado. Esse foi o teor da reunião? Perfeitamente, Lúcio. Mas o que nós queremos deixar bem claro para a população, através até aqui da Gazeta, dando essa oportunidade, como também para os representantes do povo, os nossos deputados estaduais, é separar bem as coisas. Vamos lá. Grampolândia, Pantaneira, existiu? Existiu. Onde se iniciou isso? Em Cáceres. De que forma? Através do coronel que tinha lá, que levou essa situação em relação a isso, dizendo que queria investigar policiais militares da região de Cáceres, envolvido em tráfico de drogas e amarmento. Que houve, inclusive, operações e prisões de policiais devido a isso. E, aproveitando disso, Zaqueu, que foi comandante-geral, uma pessoa muito respeitada, nisso, ele introduziu números da chamada Grampolândia. O coronel Zaqueu. O coronel Zaqueu, com esse esquema. E fez de que forma? Introduziu esses números, onde o juiz de boa-fé e o promotor lá, o juiz Jorge Luiz, e o promotor lá, deram parecer e com ordem judicial. Ao invés desses telefones, irem para o guardião, onde tinha um convênio com o Ministério Público, para a própria polícia fazer suas investigações. Ou, buscar o guardião da polícia civil, eles foram para o escritório, que foi montado para fazer isso. Onde, ao mesmo tempo, eles ouviam as questões lícitas, que era na investigação desses policiais e dessas outras pessoas, que o que tudo indica eram informações que não eram, porque a interceptação telefônica é para descobrir crimes. Não para ver estratégias políticas e nem via da íntima das pessoas. Então, foi isso que aconteceu lá, onde o promotor de justiça foi investigado pelo Ministério Público, e chegou-se à conclusão que houve ali esse uso indevido e foi enganado, no seu parecer, como o juiz também foi investigado pela Corregedoria do Judiciário e foi enganado. E esses dois casos foram arquivados por isso. Então, isso é agrampolante. Não existe, até prova em contrário, Grampolândia dentro do Ministério Público. Tem outro fato interessantíssimo. O cabo aí, Gerson, não sei se já estava lá, não tinha mais justificativa para fazer interceptações em Cáceres, houve aquele caso da morte de um menino que fazia medicina, um jovem sinop. Numa visita política lá do Mauro Zaque, que era secretário juntamente com o coronel aí em relação a isso, houve, olha, nós estamos precisando descobrir isso e fazer interceptação telefônica para descobrir os latrocidas. Houve essa justificativa, o Zaque pediu para o coronel fazer isso, o Zaqueu, o Zaqueu falou, não faço, o juiz autorizou. De vez ele trazer essa investigação, seja para o GAECO, seja para o guardião da Polícia Civil, levou para o escritório. E isso depois chegou a essa informação através do Pedro Taques, que estava tendo alguma coisa errada nessa investigação de Sinop. E para surpresa dos promotores do GAECO, um dos desvios que se fala estava exatamente para o e-mail e para o cabo aí, Gerson. E ali chamou a atenção, ué, o que que está a dupla jornada do Gerson? Como é que, se nós não temos essa operação? Foi quando daí o Gerson foi afastado do GAECO, exatamente porque ele estava, ainda não sabia da Grã-Polândia, mas ali começou a ser desvendada a situação. Agora, procurador, durante essa reunião na Assembleia, o senhor deixou bem claro de que vai ter investigações internas no Ministério Público. Se depois, no final dessas investigações, o Ministério Público encontrar o envolvimento, for apontado o envolvimento de membros do MP, vão ser afastados? Qual que serão essas medidas? Há uma confusão aí, Nara, exatamente em que sentido. Veja bem, qual que é o maior problema desses policiais militares? Não é a pena de quatro anos. O problema é que, com essa sentença, eles vão perder a aposentadoria deles e o cargo de policial. Esse é o grande problema. Eles querem se manter. E eles querem se manter através de uma delação premiada, que nós não podemos, com muita responsabilidade, receber goela abaixo, seja por interesses políticos, seja para prejudicar, seja quem for, tem que se fazer justiça. Bem, o que eles trouxeram para o Domingos Sábio, e quando você vai fazer a delação premiada, você faz um termo de confidencialidade, me conte tudo o que você sabe, se eu aceitar, a gente publiciza isso, se eu não aceitar, eu te devolvo isso. Foi isso. O que o doutor Domingos viu, que ali não tinha fatos novos e nada relacionado com pertinência temática. E ele devolveu, não tem. O que os advogados, junto com seus clientes, fizeram, depois que saíram, que não foi aceito pelo Domingos Sábio? Publicizaram. A partir do momento que eles publicizaram isso, aí as providências serão tomadas daquilo que tem pertinência temática ou não. O que não tem pertinência temática? Por exemplo, essa chamada verba secreta, que não existe verba secreta do Ministério Público. Existe diligências secretas e uma antecipação dessas custas, que depois há prestação de contas, inclusive para o Tribunal de Contas. Mas ele disse que esse dinheiro foi mal versado, apesar de ter passado pelo Tribunal de Contas. Nós vamos verificar se realmente existiu isso. Agora, o que existe pertinência temática? É a placa. A placa que o GAECO teria sido dada para o Zaqueu e eles utilizaram nesse escritório. Quem é que teria fornecido essa placa pela denúncia dos militares? Segundo o Zaqueu, ele ganhou essa placa de um amigo coronel que morava no Rio de Janeiro e depois até morreu. Segundo o Gerson, não. Essa placa, o Zaqueu não conseguiu assim. E o Zaqueu está fazendo delação premiada. Há uma divergência de informações. Quem deu essa placa para o Zaqueu foi o nosso ex-procurador-geral, o doutor Paulo Prado. Fato é uma coisa, fato existe. Essa placa não está, apesar de estar em desuso desde 2007, essa placa, que é um bem inservível, essa placa não está mais dentro do Ministério Público. Então, o que aconteceu com essa placa? E dentro de um GAECO, que é um local fechado, de difícil entrada. O Cabo disse uma coisa, o coronel Zaqueu disse outra. Mas a placa não está lá, não encontramos a placa. Nós temos que investigar como essa placa saiu de lá e isso, como é um bem público, e quem tinha acesso lá eram todos os funcionários públicos, a gente chama isso de peculato furto. Então, quem fez o furto dessa placa? Pois é, é nesse foco que vai se concentrar também as investigações internas. Quem furtou essa placa de dentro do Ministério Público? É isso que nós vamos apurar. É isso que nós vamos apurar. Placa, uso... Agora, quem falou em furto, procurador? Quem é que trouxe essa informação? O termo técnico que se diz, peculato. Se alguém, o seu empregado doméstico, ou se alguém de uma fazenda, um empregado, levar, é só furto, porque ele não é funcionário público. Dentro do funcionário público, que desviam bem, chama-se peculato furto, que é exatamente subtrair alguma coisa que não lhe pertence, mas que você tem a posse pela sua... Agora, nessa reunião ontem lá com os deputados, o que é que o senhor afirmou lá sobre o que será investigado no Ministério Público? Pois é, aí vem mais adiante que essa outra situação que o Gaeko teria usado da Grã-Polândia. O Gaeko, sempre que pediu as suas interceptações telefônicas, foi pedido ao juiz. Não teria necessidade ou envolvimento para pedir desse escritório para fazer suas investigações. E existe, é o caso, por exemplo, das delegadas, que houve também ordem judicial, que foram enganadas pelo Paulo Taques, que era para uma investigação de um suposto risco de morte ameaçada pelo Arcanjo. Então, as coisas têm que ser muito bem sedimentadas e não misturar as coisas. E daí já vem essa informação que será tudo anulado porque teve Grã-Polândia dentro do Gaeko. Até nós investigarmos, não houve Grã-Polândia nenhuma. Não há essa informação concreta de Grã-Polândia. O que pode-se dizer é que, por exemplo, nessa investigação do senhor Juarez, 40 e poucos telefones foram interceptados, mas eram oito alvos. E vocês acham que quem está cometendo crime vai usar o seu telefone pessoal, usa de terceiros, de empregados, de outras pessoas que compram um chip. E é isso que se relaciona nas informações, nos relatórios. Olha, fulano usa tais, tais telefones. O problema é que, às vezes, as pessoas vão, por exemplo, no DETRAN e dizem que, apesar de não estar no seu nome, declaram que aquele telefone é aquele para contato com o DETRAN. E é assim que a inteligência descobre que ele está usando aquele telefone. Então, a coisa não é da forma que estão se colocando que vai ser tudo anulado. Até porque ninguém é denunciado só por interceptação telefônica. Há denúncia porque o dinheiro, ouve as canetas de certas pessoas dentro do serviço público, foi usado como um pé de cabra para tirar dinheiro público. Há denúncia porque foi encontrada a cocaína. Nenhum juiz vai dar sentença sem ter a materialidade do crime, que é o desvio do dinheiro ou, por exemplo, a posse de drogas ilícitas. Mas tudo que foi denunciado será investigado? Completamente. Pela nossa corredoria, pelo doutor Domingos Sabe, continua se é, eventualmente, promotores que cometeram o crime. E, administrativamente, eu já determinei, estou vendo, para nós fazermos uma auditoria no nosso guardião, que é onde são desviadas quando há interceptação telefônica. Essa seria uma auditoria externa? Externa. Não interna? Não interna, que já foi feita. Foi feita. Para ficar bem claro isso. Veja bem, o mais importante... Não foi apontado nem no embalagem. O mais importante para eu, como hoje, como procurador-geral de justiça, é defender a minha instituição. A minha, quando eu falo, a instituição que nós temos o dever de defender a sociedade. Se tiver nome de membros do Ministério Público que estão maculando a instituição, esses nomes serão estirpados. Agora, nós não podemos aceitar de pronto, dizendo que houve Grã-Polândia no Ministério Público. Grã-Polândia existiu lá no escritório que foi montado, com finalidades políticas... O senhor defende que tem que investigar primeiro. Temos que investigar. Procurador, muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Médio. A satisfação está aqui novamente. Obrigada, procurador.